Campeonato de São Paulo. No ABC Paulista, São Caetano e Santos. Geilson cruzou e Rodrigo Tabata marcou o primeiro do Peixe. Outra boa jogada de Geilson. Dessa vez, gol do Fabinho. 2 a 0, Santos. Cinco minutos depois, bobeira Santista. Ronaldo recuou errado por Roger. Marabá aproveitou. 2 a 1. No segundo tempo, Rodrigo Tabata tocou para Léo Lima. E o Léo Lima fez o terceiro. Marcelinho ainda fez mais um para o São Caetano, mas o Santos venceu por 3 a 2 e lidera o Paulistão com 28 pontos. 2 a mais do que o Palmeiras, que tem um jogo a menos, e o São Paulo.